Ao contrário do que era alguns anos atrás, em que estar na internet era termos um website ou um blog, termos práticas de email marketing, aparecemos no motor pesquisa e pouco mais que isso. Hoje em dia o desafio é muito maior e nos últimos 2, 3 anos o desafio ficou ainda maior. Não é que seja difícil estar no marketing digital, mas não é carregar no botão e as coisas funcionam. É preciso uma estratégia bastante diversificada, é preciso um know-how em diversas áreas, desde a estratégia tática à técnica, portanto conhecer as ferramentas, e depois saber em que ferramentas ou em que plataformas e que meios devo utilizar. O desafio é cada vez maior e vai continuar. O ano de 2015 foi o ano que eu senti maiores alterações, maior evolução. Tanto nas plataformas que já existiam houve imensas alterações, como surgimento de novas plataformas ou afirmação de plataformas que surgiram. Isso vai continuar a aumentar. Aliás, só o início de 2016 indica que o ritmo vai continuar a acelerar. O ano de 2015 é o início de 2016 indica que o ritmo vai continuar a acelerar.